começar assim, tá? Bom, então, boa noite a todos que estão aqui nos assistindo, vamos dar início a mais um ciclo, mais uma palestra do nosso ciclo Computação e Ética na Sociedade Contemporânea, e assim, eu estou muito feliz em poder ter conseguido, né, a presença aqui, né, do professor Filipe Milonês e do Taquari, para fazer essa fala, né, essa conversa conosco sobre um tema tão importante que é tecnologias digitais e descolonização do pensamento. É, professora Frida, que nos acompanha nesse ciclo, né, coordenadora do ciclo de palestra, hoje não pôde estar presente, e como o professor Paul, que é do Departamento de Ciência da Computação, estava aí na plateia, né, já iria estar assistindo, eu aproveitei a oportunidade e o convidei para apresentar os palestrantes, pois foi o professor Paul, quem nos colocou em contato, tanto quanto o professor Filipe, quanto quanto a Taquari, né, então foi bastante oportuno ter a presença do professor Paul aqui, e aí eu vou solicitar que ele faça a apresentação dos nossos palestrantes, ok? Então, Paul. Boa noite a todos, obrigado, eu agradeço pelo convite, estão me ouvindo bem, está tudo certo? Sim, certo. Esse ambiente virtual, esse lado bem silencioso, né, do retorno, como a gente está falando aqui, intimidade às vezes. Enfim, então, eu fui convidado bem de última hora, então vou ser bem rápido, porque eu não tive tempo de preparar muitas coisas, mas são duas pessoas, assim, que eu tenho muito carinho, que eu tenho muito prazer de introduzir aqui para falar sobre essas questões tão contemporâneas e importantes nesse momento, que a gente vê os retrocessos acontecendo todos os dias, de forma totalmente absurda, em particular no Brasil, mas não somente no Brasil, infelizmente, sobre essas questões de tecnologias, de uso das tecnologias de forma indivíduas, dessas questões de racismo estrutural, que tem muito a ver com a questão da despolonização, e outros temas da ecologia em geral, que a gente considera que essas questões são muito, na verdade, elas participam do que nós chamamos, muitas vezes, de ecologia política em geral, e eu quero parabenizar, inclusive, o professor Felipe Galianese, começando por resgatar esse trabalho fantástico que ele fez, que deve ser conhecido de muitos estudantes na UFPA, tem um ano atrás, em 2019, não tem tanto tempo, a organização do terceiro congresso de ecologia política latino-americano, e foi com muita propriedade que esse jornalista, porque não é só o professor, ele também é jornalista, ele também é ativista, também é militante das causas, digamos, para retomar uma terminologia introduzida recentemente pelo meu amigo Richard Santos, que é professor da UFSB, da Universidade Federal do Sul da Bahia, das causas, das maiorias minorizadas, que muitas vezes, esses povos, que sejam os povos indígenas, os povos negros, os povos, esses povos que sofrem no mundo, eles são maiorias que acabam sendo tratados de forma inocente, minorizadas nas práticas institucionais. Então, o professor Felipe do IAC, ele dá aula na graduação e no programa Pós-Cultura, também, ele é professor, acho que já tem uns dois anos, que chegou um pouco antes de organizar o congresso na UFPA, e já começou com essa pedra fundamental. E eu acredito que no decorrer da fala, vocês vão conhecer ele melhor, ele é um defensor da floresta, ele já recebeu o prêmio por ser um defensor da floresta, ele é uma pessoa que não teme de arriscar a sua vida para defender as causas que ele considera como importantes. Itacoari, Itacoari é uma pessoa muito especial para mim, ele é uma pessoa que eu conheci num encontro na Facom, há mais de sete, oito anos atrás, organizado pelo professor Fernando Conceição, com o Cassi Babau. Itacoari era a pessoa que estava trazendo o Cassi, fazendo o contato, e desde essa época, eu mantive uma relação com esse militante, com esse estudante da UFPA, que fez uma primeira graduação em Antropologia, e depois, talvez, não se identificar tanto com essa academia antropóloga da UFPA, resolveu estudar direito, com muito sucesso, e agora, não sei se já se formou, perdi a última sequência, recentemente, com essa pandemia, que você vai dizer para a gente, ele é um puxador de cantos tradicional, ele é um palestrante, ativista das causas indígenas, ele provavelmente seria Cassi, que se ele fosse morar na aldeia, ele desenvolve pesquisa em direita, indígena, educação escolar indígena, e tem muitas experiências em formação de professores, que atuam com a lei, o 11.645 de 2008, no ensino da cultura e da história dos povos indígenas. Então, eu acho que talvez foi até longo demais, eu vou deixar vocês agora à vontade para debater essas questões fundamentais que foram colocadas pelo ciclo de palestra ética e social, computação e ética, tecnologia digitais e descolonização do pensamento. Boa sorte! É com vocês a palavra, aí, não sei se vocês já definiram uma hora, professora. Aí, fico com os dois, Felipe, Taquari, e vocês agora comandam. Mas a gente vai ficar, né, vamos desligar nossas câmaras, mas estamos aqui acompanhando vocês, ok? Bem, eu começo, Felipe? Como tu preferir, Taquari, como tu tem uma conexão mais instável, tu que tem a palavra aí, tu preferir falar agora ou na sequência? Eu prefiro falar agora. Boa. Boa noite a todos e a todas. Meu nome é Taquari, sou indígena pataxó, sou graduando em Direito, né, queria formar agora nesse ano, agora, mas a pandemia não deixou, né, mas, enfim, né, somos um, sou uma pessoa que tem uma constante luta, né, na luta pelo povo, na luta pela floresta, na luta pelas causas, né, as causas que acredito ser importantes, né. Enfim, agradeço hoje pelo convite de estar aqui, né, para dialogar, para falar de tecnologia, tecnologia que os povos indígenas estão aprendendo a cada dia mais e utilizando, né, de forma muito inteligente, né. Só um minutinho aqui, que eu tenho. Enfim, vamos lá. Eu aqui escolhi um tema para a minha palestra aqui, de as tecnologias como instrumento de luta e quebra de paradigma. Aí, eu preciso aqui falar um pouquinho, né, falar da escola, falar um pouco do, né, do que se concebe os índios, do que a população, de modo geral, né, tem feito de senso comum dos povos indígenas. E aí, a escola, como formadora de pensamento, né, ela ajudou a criar um indígena que não existe na sociedade brasileira. A escola e a própria sociedade, né, através do racismo, que é latente e evidente contra os povos indígenas, os preconceitos, né, então, assim, se criou uma imagem, senso comum, do indígena como um atraso, indígena como bruto, indígena como selvagem. Então, as políticas indigenistas, né, a escola, a partir dos livros didáticos, né, as universidades que colocam nesse assunto, foi, né, cristalizando a imagem de indígena, como a ideia do exótico, a ideia do selvagem. E, junto a isso, a temática das tecnologias, né, parece ser inconcebível. Um bruto, um selvagem, né, com a tecnologia. E aí, por isso, diante disso, se vê o espanto, né, de inúmeras pessoas, quando vê o indígena com o celular, quando vê o indígena com o notebook, quando vê o indígena com a câmera fotográfica, né, então, a história dos povos indígenas, contado a partir dos não índios, né, deu-se uma narrativa, né, de que o índio é selvagem. Que o índio fica na sua aldeia, né, que o índio fica na sua roca, né, e desconectado com o mundo, desconectado com as tecnologias. E isso não é verdade, né, essa narrativa, essa narrativa é incompleta. Narrativa incompleta. Fica parecendo que o indígena, o indígena não pode usar a tecnologia. Parece que a tecnologia foi feita unicamente pelos brancos, e os indígenas estão proibidos, né, de fazer uso dela. Pelo contrário, isso é um equívoco enorme, pensar dessa maneira, né. Na verdade, o que ocorre é, mais uma vez, né, de forma preconceituosa, de forma discriminatória, de forma racista, os indígenas estão, mais uma vez, excluídos de usar, né, esse meio tão importante que é a tecnologia, né. Até pouco tempo, né, recentemente, né, havia um... E hoje, na verdade, hoje ainda há um debate muito grande, que se os indígenas, né, os indígenas que queriam vir para a universidade, queriam vir para a cidade estudar, esses indígenas, eles iriam perder a sua cultura, a sua história, né, iam se tornar brancos, né. Então, assim, há uma constante narrativa que sempre impulsiona o indígena a dizer assim, essa cidade não é sua, a tecnologia não é sua, né, você tem que ficar lá na sua aldeia. Mas nós, povos originários, temos resistido essa narrativa, essa narrativa conceituosa, essa narrativa excludente, e temos rompido, temos quebrado vários paradigmas, né, ao decorrer da nossa história, né. O nosso irmão Bonifácio Baniua, ele sempre diz, né, nós podemos ser doutor, podemos ser aviador, e nada disso vai tirar a nossa condição de indígena, né. Então, o uso da tecnologia é também importante, né, a tecnologia que foi criada para todos os seres humanos, para o nosso uso, os diversos usos, né. Então, não podemos e não devemos discriminar ninguém, né. Eu me lembro aqui, recentemente, uns três anos atrás, o povo aqui da minha aldeia, através do Cacique Aruam e da Federação dos Povos Indígenas Tupinambá e Pataxó, Pataxó Rã Rã Rã, foram à Brasília reivindicar a demarcação dos seus territórios, foram reivindicar a melhor educação, a melhor saúde, né, e eles foram extremamente discriminados, foram tratados de forma preconceituosa, de forma racista, de modo geral, né, porque os indígenas estavam ali lutando, estavam protestando, eles levaram suas câmaras fotográficas, os levaram seus celulares para para gravar, para registrar a sua luta. Então, os indígenas, aquelas caminhadas ali junto ao plano piloto em Brasília, indo para o Congresso Nacional, os indígenas cantavam todo pintado, com seus cocares, com suas lanças, e também, por que não, com sua câmera fotográfica, filmando e mostrando ali a sua luta diária, né, e naquela semana houve uma matéria que tentava desqualificar esse grupo indígena, dizendo, eles não são índios, não, você está vendo aí, como é que pode, né, índio de celular, índio com câmera fotográfica, eles não são índios, começaram a desmoralizar, ou quando ainda diz que é, diz assim, eles são índios, sim, mas já são, já, é, aculturados, né, ou seja, sempre um demérito, sempre desqualificando, né, a causa indígena e os próprios indígenas, né, então, é um desafio enorme para nós, povos indígenas, lidar com uma formação, né, com o povo, com a sociedade brasileira, com a formação muito pequenina, né, como se refere a nós, povos originários, né, de modo geral, a sociedade brasileira não nos conhece, não conhece os povos indígenas, tem dificuldade de relacionar conosco, tem dificuldade, né, de lidar de forma igualitária, e, enfim, não, para mim foi um choque enorme, né, quando eu vi um jornal, né, uma revista falando, falando nesse tipo de coisa, né, ajudando, ajudando a difundir, né, do ponto de vista preconceituoso, né, eu também aqui me lembro, né, o caso de um indígena, né, que é um parente aqui da aldeia também, Pardal Pataxó, Pardal Pataxó, uma certa vez, ele contou, e aqui na aldeia, a gente vive do artesanato, a gente vive daquilo que a gente produz, né, tem outros indígenas aqui da aldeia que vivem da agricultura, que vivem da pesca, mas, de modo geral, nosso povo vive daquilo que produz, do seu artesanato, né, produz e é venda para os turistas que aqui vêm visitar a aldeia, né, é bom lembrar que aqui na nossa aldeia, né, foi onde aconteceu os primeiros contatos portugueses com os indígenas no Brasil, onde foi realizada a primeira missa no Brasil, então, nossa aldeia aqui é uma aldeia muito cobiçada pelo poder municipal, estadual, federal, né, e tem um simbolismo da igreja católica, onde foi celebrada a primeira missa no Brasil, então, tem um monte de coisa, então, vem muita gente visitar e conhecer esse espaço, né, e nós indígenas aproveitando essa oportunidade para vender os nossos artesanatos e sustentar nossas famílias, né, e uma certa feita, nosso irmão Pardal estava vendendo o seu artesanato e ali estava vendendo ali com o turista, conversando, né, de repente, o celular de Pardal toca, né, e Pardal pegou o seu celular e atendeu e deixou os turistas olhando os artesanatos e falou, você pode olhar, fica à vontade, que eu vou falar aqui, e falou no celular, conversou um pouquinho, depois desligou e retomou o diálogo com os turistas, né, aí o turista disse a ele assim, poxa, eu ia comprar com você, eu ia comprar o seu artesanato, porque eu achei que você era índio, né, agora eu não quero mais, né, você usa celular, índio não usa celular, isso serve para a gente refletir, né, o quanto ainda emblemático esse senso comum que se tem do indígena, né, o indígena deve ficar na sua aldeia, que o indígena é selvagem, né, que o indígena é bruto, que é atrasado, portanto, incompatível com essa tecnologia, incompatível com a modernidade, né, mas pelo contrário, os indígenas são contemporâneos dessa sociedade e também querem desfrutar desse bem que é a tecnologia, né, e, na verdade, os indígenas são pessoas muito criativas, né, que pegam as tecnologias, ressignificam, né, que dão um novo sentido para as tecnologias também, né, me recordo também de um caso, né, prêmio cultural que o Ministério da Cultura fez uma certa vez e que esse prêmio cultural ajudava algumas iniciativas culturais e deixava a critério do grupo decidir o que queriam comprar, né, até o Felipe acho que sabe dessas histórias, né, e eles me recordam que até onde eu tive conhecimento dessas histórias, os indígenas queriam comprar guitarra, queriam comprar bateria, e as pessoas não, como é que pode, esses caras querem ser o quê? Querem ser fazer uma banda de rock? Querem fazer... E os indígenas pegaram aquelas essas coisas e criaram música, criaram ritmo a partir da sua própria cultura. Então, os indígenas pegam todo esse aparato e a partir da sua leitura cultural, a partir do seu contexto da sua aldeia, faz e produz uma nova coisa que ainda não existia, né. os indígenas são bastante criativos, né. Falando ainda de tecnologia, os indígenas têm feito algo que eu considero muito importante, né. Eu vejo muito as pessoas utilizando da tecnologia, mas especificamente falando da câmera, falando da filmagem, como muito mais como usando mais para se exibir, para se mostrar, para o outro. Enfim, nós, povos indígenas, temos utilizado dessa tecnologia nos últimos tempos como instrumento de luta. Tecnologia, tecnologias como instrumento de luta. e eu acho isso talvez uma mudança, mudança muito importante no contexto das aldeias indígenas. Para mim, eu vejo isso como 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 é como é que eu poderia dizer o conceito, né. Uma mudança, uma mudança mesmo tremenda, porque até então os indígenas em suas aldeias invadidas e eram atacados por pistoleiro, inclusive até recentemente recentemente um pintor equipado de forma que virasse uma espécie de caveirão e atacava as aldeias indígenas, né, destruía as casas dos indígenas, plantações, e os indígenas falavam e muitos não acreditavam, né, principalmente a partir do registro através dos indígenas com seus celulares começaram a filmar essas invasões, né, foi que deu vazão para o Ministério Público e outros entes, né, era um processo para que essas pessoas possam ser pagados a partir do rigoroso da lei, né. Então, as tecnologias têm sido apropriadas pelos povos indígenas como instrumento de luta, né, os indígenas têm utilizado o seu celular para denunciar os abusos e o desmando que os fazendeiros, que os pistoleiros têm feito nas suas aldeias. Antes, os indígenas apenas falavam de forma oral, né, quero aqui lembrar aqui dos meus irmãos, Guarani Kaiowá, constantemente suas terras invadidas, têm seus direitos violados, né, inteiradamente, e muitos deles, né, falam e falam pouco português, né, falam mais na sua língua nativa. Então, quando queriam dar um depoimento, né, e aí abre-se um parêntese aqui, que é que é bom lembrar, Felipe, que até do ponto de vista do direito, e eu acho que isso até é inconcebível, né, teve casos, né, que os indígenas não poderiam falar na sua língua nativa, o preconceito e o racismo entranhado nas instituições, é um grave que os indígenas não poderiam falar na sua língua nativa, tinham que falar em português, a língua primeira deles era Guarani, né, era a língua tradicional indígena, e aí eles eram impedidos, não, eles têm que falar em português, porque a língua oficial é portuguesa e desconsiderava, né, que a gente vive em um país multicultural, multilinguístico, multiétnico, enfim, então, então, muitas, muitos dos crimes que eram feitos por pistoleiros, por fazendeiros de invasão aos territórios indígenas, os indígenas apenas falavam relatavam muita dificuldade na língua portuguesa e às vezes não era bem compreendido, e a partir da imagem, a partir da imagem do celular, a partir da câmera, isso acaba mudando por completo essa realidade, os índios agora, que agora estão se aproximando dessas novas ferramentas, agora não, já faz um tempinho já, e estão se apropriando e se tornando cineastra, a partir dos índios na aldeia, nos vídeos nas aldeias, que foi uma revolução para as aldeias indígenas, a partir dos vídeos nas aldeias, com o apoio do grande amigo Vansancarelli, informou muitos indígenas, que agora fazem os seus filmes, agora eles se mostram, eles dizem como é que eles querem ser vistos, a partir do seu próprio olhar, do seu próprio olhar, mostrando a sua cultura, mostrando o seu conhecimento, mostrando os mais velhos, mostrando os pajé, as parteiras, e valorizando a sua cultura, porque a gente vê constantemente nos noticiários muito mais notícias negativas sobre os povos indígenas, dizendo que eles estão invadindo terras, dizendo que eles estão fazendo isso ou aquilo, e pouco se fala na beleza, na grandeza das culturas indígenas. Os indígenas estão se tornando cineastas e estão mostrando as suas culturas do jeito deles próprios, com o olhar deles próprios. Outra coisa que estou percebendo também, que está ensaltado aos olhos também, é o número de indígenas que agora também são fotógrafos, ganhando prêmios, inclusive aqui na aldeia tem minha parenta Vanessa Pataxó, ganhando um prêmio de fotografia com a melhor fotografia. Então, essas pessoas têm também feito a sua fotografia a partir da sua realidade social, a partir da sua aldeia, tirando fotos dos parentes dançando poransi, dançando uauê, dia a dia. Então, a tecnologia tem sido uma realidade dentro das comunidades indígenas, mas com um olhar diferenciado, com um olhar dos próprios indígenas, cada qual, e a gente tem uma variedade de mais de 305 povos indígenas, e cada qual faz a sua própria leitura, faz a sua interpretação da sua realidade e se mostra através de filmes, através de fotografias e quebrando um paradigma. Enfim, os indígenas, que nós, povos indígenas, de modo geral, eu, assim, já fiz um pouco da antropologia, estudei antropologia, saí, no último semestre, a formar, e aí teve uma crise, acabei saindo da antropologia, e antropologia é muito importante para os povos indígenas, mas também ela volta e meia também ajuda a reiterar algumas questões muito complicadas, por exemplo, os indígenas são vistos, por exemplo, as culturas, o que é mais mostrado é as culturas indígenas, falam das culturas indígenas, e não dos conhecimentos indígenas, saberes indígenas, então, esse jogo de termo, o índio tem cultura e não conhecimento, esse jogo semântico acaba, de certa maneira, colocando o indígena como um menor, tratar, por exemplo, a ideia de mito, o que o índio tem é mito, e não uma teoria sobre o mundo, entendeu? Quem tem a teoria sobre o mundo branco, aquele que frequenta a academia, tudo, os indígenas, do ponto de vista dos preconceituosos, do ponto de vista dos senhores comuns, os indígenas, o que os indígenas têm não é língua, eles têm dialeto, sacou esse jogo de ideias que acabam colocando nós, nós, povos indígenas, sempre na condição de menores, então, as nossas culturas sempre há um aquém, sempre há, é preciso que a gente olhe os povos indígenas de forma diferenciada como sujeitos humanos, dignos, dignos, conhecimento, dignos de viver uma vida como qualquer um outro cidadão, infelizmente, o racismo ainda não separa, hoje, eu estou aqui nessa palestra com vocês, mas, meus irmãos estão na aldeia aqui próxima, já me mandaram aqui mensagem, que estão concentrados, a gente vai ter um julgamento do Supremo Tribunal Federal, que vai ser extremamente importante, vai ter uma repercussão nacional, vai ter uma repercussão para todas as terras indígenas, e hoje, os nossos irmãos estão lá concentrados, para mostrar força, para vibrações boas para os ruinistas, para que eles decidam em favor da nossa causa, porque narrativa, por exemplo, narrativa do marco temporal pode matar os nossos povos, eu só quero só finalizar, dizer que nossos povos são dotados de tecnologia, nosso povo é um povo criativo, nosso povo não apenas consome tecnologia, eles também são criadores, para finalizar, eu vou falar aqui de um fato que não é necessariamente das tecnologias que a gente vê no dia a dia, mas a tecnologia do modo do conhecer, eu me lembro de um fato que é também narrado no livro que trata dos vícios nas aldeias, de um fato de quando se criou a usina nuclear em Angra dos Reis, que teve um grande desastre lá, teve um desastre, e só que não levaram em consideração que aquele local era um local de povos originários, o nome do local se chamava Itaorna, na língua o que significa pedra podre, e portanto os indígenas já sabiam que aquela terra, que aquele local era inapropriado, inapropriado para a construção, e assim que veio a chuva, desmoronou tudo mesmo, então só levar em consideração depois do desmoronamento foi ver que o nome indígena já indicava que eles conheciam sobre o terreno, que eles já sabiam que aquela terra não era apropriada para nenhum tipo de construção, então nós povos indígenas somos dotados de tecnologia, de conhecimento, mas que infelizmente o racismo, o preconceito, a discriminação tem ofuscado tudo isso, então por enquanto obrigado, é isso. Obrigado, Taquari, por essas palavras tão inspiradoras para a gente começar esse diálogo aqui nessa aula sobre tecnologias, é tão fascinante a gente, bom, primeiro ter a tua companhia na UFBA e de tantos estudantes indígenas, mais de 100 estudantes indígenas, quase 200 ou mais estudantes indígenas que tem na UFBA, essa riqueza cultural que é a UFBA, aí na pandemia tu conectado na aldeia, superativo que a gente está vendo aí na tecnologia, eu acho que quem o pessoal também podia conhecer é a ação que os potashó tem nas redes sociais, os potashó são o povo mais influente no Brasil hoje nas mídias sociais, é uma molecada, ela era nova ali, 20 e poucos anos, fazendo um super agito nas redes sociais, e não é que eu falo deles só, da sua aldeia, do seu cotidiano, fala de todas as lutas indígenas, os potashó estão em solidariedade com o Zanomami, estão em solidariedade com várias lutas e contra injustiças no Brasil, tudo no Twitter, no Instagram, a Vanessa, que é essa grande fotógrafa patashó que o Taquari citou, ela estudou fisioterapia, a gente pensou por isso, ela estudou fisioterapia, como que ela é fotógrafa? Às vezes, a cabeça muito disciplinar, não consegue, não lida com naturalidade, com a diversidade, fisioterapia, e é uma superartista fotógrafa. E aí a gente pensa o povo patashó, que é um povo que eu tive o prazer de conhecer, me aproximar mais pessoalmente aqui na UFBA, através de intelectuais brilhantes, como o Taquari, o Kanru, que é um grande ativista patashó, e uma artista brilhante, que é a Arissana, eu sou um grande admirador dela também, e a Arissana, a gente numa conversa, agora num trabalho que a gente está fazendo em conjunto, ela foi incumbida de criar uma obra em meio à pandemia, com escasso acesso a material, como todo mundo, que em tese as pessoas que estão na cidade deveriam estar em isolamento na sua casa também, o pessoal não está, mas deveria estar, e aí a gente não tem muito acesso a muito material também, só a internet, coisas que dá pra comprar digital, através de formas de exploração de trabalho, mas aí a Arissana, que também tem super acesso à tecnologia, foi criar uma obra, e ela voltou para a infância dela e fez uma obra baseada em desenho, quando ela era pequena, ela falou de uma forma tão poética, tão bonita, que ela desenhava com água e jogava areia em cima, e aí assoprava, aí onde a areia ficava, na água, é onde apareceu o desenho, ela fez um desenho maravilhoso, ou seja, voltando, assim, dominando, aí ela fez uma foto e mandou isso por e-mail e por zap também, para chegar rápido, mandou por whatsapp, mas mandou em alta resolução por e-mail, ou seja, dominando todas essas ferramentas digitais e tecnologia, mas dominando também as ferramentas mais fundamentais, digamos assim, mais básicas, onde a gente tem que ter muita criatividade para saber desenhar com água e areia. Achei isso tão fascinante, e isso é muito interessante também, que é uma uma característica tão bonita da cultura pataxó, do povo pataxó, da dinâmica pataxó, como o Taquari estava contando, que me fascina muito, a facilidade com a qual os pataxós lidam com a diferença, incorporam e não estão muito preocupados com o que os outros vão achar, vão incorporando e recriando e fazendo, então, uma autonomia de construção, ao passo que muita gente com a cabeça limitada pelo racismo olha e pergunta, mas então deixou de ser pataxó? Se está fazendo, se está usando Nike, se está usando... Não, mas é o povo, acho que o povo está livre dessa amarra que limita a percepção do mundo, na verdade. no fundo, o racismo é um grande limitador do conhecimento. Não é só os pataxó que têm essa facilidade, digamos assim, de lidar com a diferença, isso é uma característica bastante ampla entre os povos indígenas, entre os povos ameríndios, os povos originários aqui do continente americano e que é muito marcante no Brasil, que é adorar a diferença, conviver com a diferença, curtir a diferença, produzir diferença. isso desde sempre. Então, toda a ecologia é ultra-diversa. A Mata Atlântica não é natural, ela é parte do convívio com os povos que viveram aí, tupis, pataxós, vários povos que viveram aqui por muito tempo, eles foram manejando a floresta. Isso é conhecimento. Na Europa, o pessoal resolveu ter uma floresta só de uma planta, trigo, aveia, duas, três espécies de árvores. Eles não conseguiram manejar aquela floresta, desenvolveram tecnologia para construir diferenças naquela floresta. Em algumas regiões do Alto Rio Negro tem 100 variedades de mandioca. Imagina um lugar de 100 variedades de mandioca. Em Cruzeiro do Sul, no Acre, que é uma das capitais gastronômicas do Brasil, tem mais de 40 variedades de feijão. A gente vai aqui na Feira de São Joaquim que tem bastante variedade de comida, cinco variedades de feijões. Em qualquer grande rede de supermercado global, tem dois, três tipos de feijão diferentes. Aí chega no mercado Cruzeiro do Sul, onde a agricultura é familiar e indígena, 45 variedades de feijão. Fantástico isso, não é? De onde é que isso veio? Foram os tucanos que comem feijão e largaram feijão? Pode ter sido, tem várias explicações místicas também que podem ter surgido, várias histórias, mas isso é tecnologia, isso é conhecimento, isso é experimentar, observar, construir a diferença e uma das formas de pensamento que é fascinante no universo indígena é como lidar bem com a diferença e como incorpora a diversidade e como produz a diversidade. E isso talvez seja um dos grandes limitadores da produção ocidental do conhecimento, que fascina por um fetiche, mas ela tende a homogenizar e simplificar. E essa simplificação ela embrutece, ela perde muito da variedade, da diversidade e ela perde muito da capacidade de produção do conhecimento. Isso tem se agravado cada vez mais. Não é que a Europa sempre foi homogênea, esse processo ele forma com a colonização, processos de colonização internos na Europa, aí a expansão europeia no mundo e aí isso volta para dentro da Europa com um processo ainda mais violento de homogenização. a França, por exemplo, da onde o povo vem, hoje ainda se fala cerca de 18 línguas, se eu não me engano. Antes falava-se muito mais. Mas teve um processo interno na França muito violento contra a variedade linguística. Foi tão violento essas disputas de poder dentro da França que eles tiveram até cruzadas dentro da França. As cruzadas que faziam em Jerusalém contra os mouros, contra os infiéis, na França, teve contra a própria população que não era francesa, eram os catares, no caso, porque tinham outra religião e eles fizeram cruzadas dentro do que hoje é o território francês e massacraram. É interessante e é trágico como que foi se constituindo na Europa, sobretudo com a associação entre Estado e cristianismo, quando junta essas duas coisas, religião e Estado, isso é super perigoso, esse momento que a gente está vivendo e o governo federal está promovendo cada vez mais uma política fascista e combatendo a laicidade do Estado e se tornando cada vez mais um sistema autoritário de governo cristão, evangélico, onde quem pensa a diferença tem que ser eliminado, isso não é novo, isso é reacionário, já existiam vários momentos do mundo. Sempre quando existiam esses momentos, eles foram emburrecedores, eles foram de queimar muito conhecimento para a humanidade inteira, botar fogo em biblioteca, fogo em livros, matar milhares de pessoas que pensam diferente, esses processos aconteceram em vários momentos na Europa e a Europa foi cada vez mais se emburrecendo, criando tecnologias técnicas e algumas tecnologias, sobretudo militar, que poderia ter uma eficácia em eliminar outros, mas que no cômputo geral da humanidade isso perdia e produz crises e crises e crises cada vez mais profundas, cada vez mais violentas. então a Europa não é modelo para a gente pensar aqui hoje para o mundo, eles sabem disso, os europeus, os europeus que estão na produção científica, na academia, eles têm plena consciência de que esse processo que aconteceu na Europa foi muito ruim para toda a humanidade e muito para a Europa, então eles não têm muitas ideias de como sair da crise política que eles estão, eles não têm muita ideia de como é que eles podem fazer o uso da internet e isso se espelhou nos Estados Unidos de uma forma extremamente violenta, então tem três, quatro redes sociais que dominam o mundo, essa ideia de concentração, homogeneização, isso é uma característica do pensamento europeu, do pensamento ocidental, digamos assim, e associado com o colonialismo. Se a internet fosse indígena, acho que ela seria tão mais inversa, tantas redes diferentes, tanta mais possibilidade, porque a diferença se incorpora. Não existe racismo nas sociedades indígenas, existem outras formas de diferenciação, então o povo pataxó é um povo que se acha diferente dos outros. Os chavantes, eles têm o nome que eles falam que a gente é gente de verdade, os outros podem apelidar de animais, de outros seres, de estrangeiros, mas eles veem, eles reconhecem no outro um igual, tem um espelho, o racismo, como ele foi construído como uma tecnologia de poder, ele aparece associado com a dominação, com a forma de exterminar os outros, que é diferente, de colocar para baixo, de dizer, esse conhecimento não vale, vale o que me serve, o que não vale a gente mata. Por exemplo, com os indígenas, valia todo o conhecimento que os indígenas tinham do território. quando chegaram na praia, na Bahia, os indígenas ensinaram a comer caju, não sabiam o que caju dava para comer, só comer mandioca, não sabiam o que dava para comer mandioca, ensinaram a comer paca, anta, caçar, andar, aí ensinaram que era pau-brasil, aí eles pegaram pau-brasil, vão levar muito para a Europa, aí levou muito para a Europa, aí para fazer tinta, para enriquecer, para ter herança, aí um pagento Pinambá perguntou para eles, por que vocês levam tanto pau-brasil para a Europa, não tem lenha lá para vocês se aquecerem, vocês não têm floresta? Aí um francês respondeu para ele, não, lá tem, é que a gente leva muito, que é por um, o patrão dessa empresa enriquecer, aí depois ele pode passar herança para o filho, aí o pagento Pinambá olhou, por que ele vai passar herança, por que ele não deixa uma floresta para ele viver do que ele precisa? Não trava na cabeça do pagento Pinambá, isso foi transcrito pelo Jean Delerry, que foi um cronista francês aqui, não trava na cabeça do pagento Pinambá, acumular por acumular por acumular, fazia sentido, o Montaigne, aquele pensador francês, ele escreve um ensaio Os Canibais, onde ele admira muito a guerra indígena, ele lia sobre os relatos que tinha aqui dos indígenas, ele achava que fantástico esse povo, eles não guerreiam para dominar território, eles não guerreiam para fazer escravos, eles não guerreiam para ganhar poder, eles guerreiam por honra, por vingança, que é muito nobre, quando a gente tem que vingar de alguém e vinga, isso é uma nobreza, tem uma justificativa nobre, porque afeta profundamente a pessoa, digamos assim, e por características espirituais também, tinha fundamentos espirituais nessa guerra, mas não era como a cruzada, vamos exterminar os outros, a guerra era parte da vida e era bom viver com guerra, mas sobretudo vivia em paz, e isso fascina o montanha, porque eles não estão matando os outros para exterminar, eles estão matando para, quando guerreiam, tem um motivo real, e isso provocou mal-estar na Europa, quando os europeus falaram, pô, eles estão guerreando, tem outros fundamentos para a guerra, e não existia superioridade tecnológica da Europa para conquistar os índios, a gente pensa, é contado popularmente na escola, na nossa formação de cabeça de brasileiro, de que os índios eram primitivos, inferiores, os europeus eram muito inteligentes, tinham ferro, armas, e aí massacraram os índios, muito fácil, então Cabral chegou aí perto de onde o Taquari está, descobriu a terra, descobriu, aí esse mito é tão forte que do lado do Taquari ainda tem um parque do descobrimento, a gente que acredita que essa terra foi descoberta, que esse encontro não aconteceu, e isso, e teriam desaparecido os indígenas, e esse é um mito tão violento que nada disso aconteceu, quando os europeus chegaram aqui, como eu disse, não tinham tecnologia para andar aqui, não tinham capacidade de comer, encontrar comida, eles vieram morimbundos, não sabiam nem tomar banho, e o que eles fizeram foi encontrar os indígenas e por mais de 50 anos, qualquer tentativa de guerra, os indígenas tinham muito mais tecnologia militar e conhecimento militar, era impossível qualquer Estado europeu dominar qualquer povo indígena que vivia na costa, porque os povos que viviam na costa eram muito organizados, como grupos guerreiros, e tinham uma tecnologia sofisticadíssima, eles atiravam seis vezes mais rápido e flecha do que o melhor atirador europeu, que era o inglês, isso é contado pelos franceses, que odeiam os ingleses, sempre odiarem, naquela época odiavam mais ainda, o que ia acontecer na equipe era espalhando doenças, e ia ter uma tecnologia de violência, de dominação, estratégias e ideias terríveis que está na carta do caminho e está em todas essas crônicas portuguesas do primeiro século de tentativa de conquista, que era simplesmente ver os povos que estavam aqui como forma de dominar, saquear, fazer eles trabalharem para si, para os portugueses, trazer para o Brasil, ver se tinha ouro, ver se tinha estruturas de poder, e o que eles poderiam ganhar com isso, e deu. Há muito pouco escrito sobre como é que os indígenas nessa época pensavam, como esse pajé que eu relatei. Tem algumas, poucas frases e parágrafos sobre o Cunha Bebe, que são fascinantes, e os indígenas sempre relatam curiosidade, recebendo bem os portugueses, com muita educação dentro das aldeias, troca de casamento, não tinha problema nas diferenças, achava que ia ser bacana, trocar coisas, sem hierarquia de valor, então, vi um colar bonito de ouro, ia dar um de concha, o de concha dá muito mais trabalho para fazer do que o de ouro, na verdade, mas o português achava, olha, ele está querendo nos passar para trás, porque isso estava dentro da cabeça, então, não tinha nenhuma superioridade tecnológica, o que tinha era um problema de visão de mundo, de cabeça, de pensamento, muito limitado, só que junto com esse pensamento muito limitado veio a varíola e veio o capitalismo, as formas de acumular poder, veio a gripe, veio o sarampo, e uma incapacidade de conviver com a diferença, faz mais de 15 anos que eu tenho a experiência de conviver com amigos indígenas aqui no Brasil, sempre fui muito bem recebido nas aldeias, toda aldeia que eu fui, em alguns casos a gente é adotado como parente, eu tive essa experiência com familiares chavante, em outras a gente se torna muito amigo, eu sempre vejo em situações de conflito os povos indígenas fazendo um esforço para conviver com os vizinhos, os potachós são muito educados com os vizinhos, com os turistas, com o pessoal que está no entorno, o problema é quando querem expulsar os potachós para um parque de descobrimento, ou do Monte Pascoal, ou para fazer um resort, ver formas de acumular e expulsar, aí que reage, mas se o branco tivesse educação para conviver, na realidade o potachó não teria nenhum problema de conviver com a diferença, a gente não vê os indígenas querendo mandar os brancos embora, o que o Taquari falou é combater a fake news do marco temporal, que é dizer que os fazendeiros chegaram antes dos índios nas terras que os indígenas reclamam, vocês já imaginaram isso? Como é que um fazendeiro pode dizer que chegou antes e o índio invadiu a terra? De repente o povo originário se torna um povo invasor, você tem que fazer um exercício de desconhecimento da história, da realidade, para conseguir acreditar nisso e achar que isso é uma tese jurídica. E o Supremo Tribunal Federal coloca toda a sua banca para discutir se existia povo indígena no Brasil antes de 1988, porque, assim, como é que... E não há nenhum jurista, no caso da STF, indígena, para contrapor. Há alguns que têm um bom conhecimento da história indígena, mas há outros que também têm conhecimento da história indígena. Eles sabem o que aconteceu, mas, como o Taquari falou, o racismo faz com que ele haja diferente. E não é de forma inocente, porque o racismo está ligado a interesse econômico. Então, ele quer ganhar dinheiro em cima dos povos indígenas. Isso que eu estou contando para vocês da história, dessas todas as sacanagens da história contra os povos indígenas, é importante de saber, porque quando alguém faz uma sacanagem contra outra pessoa nesse tanto, quando se coloniza outra sociedade, quando se explora outra sociedade, quem faz isso é uma sociedade que está doente. Então, os europeus, quando chegaram aqui, eles não estavam só doentes de varíola. Eles estavam doentes socialmente. Eles estavam em crise. Essa crise que a Europa vivia poderia levar para uma sociedade melhor. que era a crise do feudalismo e estava emergindo o capitalismo. E a crise do feudalismo se dava em decorrência da luta dos servos para se verem livres daquele sistema terrível de exploração feudal que existia na Europa naquele momento. Há uma contra-revolução dos servos que é a revolução do capitalismo. Então, quando a Europa chega aqui, é uma sociedade doente e sem conseguir se emancipar como oligarquia, uma aristocracia extremamente violenta. Eles tentam expandir essa forma de dominação e aparece e se desenvolve junto do colonialismo o capitalismo. Concomitantemente. Não é que um veio antes e depois. O capitalismo aparece antes do colonialismo, mas com a expansão mercantil que se desenvolve o capitalismo associado com o colonialismo. E essa doença permanece até hoje. E quando uma sociedade coloniza a outra ou quando faz exploração capitalista, aqueles também vão sofrer. Não é à toa que apareceu o Hitler na Europa. É diretamente associado com o colonialismo e com as práticas que a Europa fazia no continente africano naquele momento e na Ásia. Quem denunciou isso foi o M. César, logo depois da Segunda Guerra na ONU. ele aponta na cara dos europeus. O que vocês fizeram no continente africano, na América e na Ásia, é o que vocês estão sofrendo aqui dentro. Porque quem coloniza ninguém faz isso impunemente. É uma sociedade doente. O Brasil, no atual momento que vive, com um governo extremamente autoritário, violento, racista, fascista, ele é um país adoecido. não é só por empatia que a gente deve ter respeito aos povos indígenas e solidariedade contra as injustiças contra os povos indígenas, denunciar o genocídio indígena, denunciar o genocídio que o povo negro também sofre, a injustiça, a violência contra os negros no Brasil. Isso é uma doença da sociedade e isso não tem fim. Todo mundo vai morrendo e morrendo e morrendo. a partir do que morre o outro, a gente acha que isso nunca vai nos atingir isso, diretamente. Isso é uma tecnologia de poder. Tem o nome também de necropolítica, de biopolítica. A necropolítica vem da biopolítica que o Foucault construiu para tratar da governamentalidade, das mentalidades de governo, tecnologia de poder. Ou seja, antes da gente pensar em iPhone, em software, em computador, a tecnologia que a Europa mais desenvolveu e que expandiu pelo mundo de poder bastante violento. Ela foi muito bem incorporada pelos Estados Unidos, pelo Vale do Silício e nessa revolução digital se tornou também hegemônica. Então, essa trajetória de violência entra no mundo digital hoje de uma forma brutal. Há uma expressão que está sendo usada por alguns teóricos hoje de colonialismo digital. Nick Codrie, britânico, cunhou essa expressão do colonialismo digital. Os dados, nós, agora, a gente está, a professora falou que está no software livre para fazer essa live agora, porque logo a gente pode ir para o Google e aí a gente está trabalhando duplamente, não é só para o UFMAS, é também para o Google, aí para o Facebook, eles querem o quê? Querem clicar, querem iluminar, querem conhecer todas as nossas vontades, querem nos usar. Nós estamos sendo colonizados. Os povos indígenas estavam nos ensinando de que isso era perigo e a gente não aprendeu. Aí, nós também estamos sofrendo com essa doença da homogeneização e do colonialismo que a tecnologia digital está promovendo. Só que a tecnologia, ela encarna o fetiche, como o Marx descreveu do cartel, o fetiche da mercadoria. ela esconde aqueles processos que levam a ver aquele produto. Entre esses fetiches da tecnologia, tem um aspecto de mágica. A gente vê aquela mágica, de repente, a gente está numa mágica, a gente está vendo as imagens aqui, tudo mágico. Essa mágica da tecnologia, ela tem um sentido mágico, ela esconde o processo que está por trás. No dia que vem esse material, esse recurso físico que leva para a gente ter esse, no meu caso, o computador de alumínio. Esse alumínio provavelmente veio da Amazônia, dispossuiu alguma comunidade indígena na Amazônia, talvez o Zoé, mas se for na Calha Norte, ou os Borari, do lado de Juruti, no Baixo Tapajós. Depois, isso pode ter sido levado para Barca Arena, onde uma grande mineradora norueguesa acabou de fazer um vazamento dois anos atrás, dois ou três anos atrás, em Barca Arena. fez um mega vazamento de rejeitos para a produção de alumínio, contaminando a população negra da região, de quilombos e ribeirinhos. Depois levou esse alumínio para a China, onde explora trabalhadores na China, cujo design foi feito na Califórnia por apoiadores do Trump, racistas, que estão lá e ganhando muito dinheiro, explorando nossos dados. Aí vem nos vender aqui no Brasil. A gente mandou um monte de mercadoria e sangue para lá, a gente compra alguns quilos e tudo parece com um passe de mágica. Conhecer essa história do pensamento, a história da homogeneização do pensamento, do colonialismo, nos ajuda a gente a desmistificar a tecnologia. A gente começar a achar que tecnologia, na verdade, ciência, conhecimento... o Ailton Krenak falou numa palestra linda na UFMG há pouco tempo atrás, sempre existiu. Ele usa uma expressão que a ciência sempre existiu. Assim, como sempre houve a noite e o dia. Sempre houve também conhecimento, a busca desse conhecimento pelos seres e uma imensa escuridão que precisamos ser capazes de atravessar. Então, a ciência é muito antiga, que é a gente atravessar a escuridão para atingir o conhecimento. Essa curiosidade, isso sempre existiu e a gente transformar de acordo com as nossas necessidades. Agora, a sociedade contemporânea, doente por essa doença do capitalismo, pela ganância, ela faz com que a gente possa produzir por produzir. Inventaram essa tecnologia digital que era para nos libertar de tarefas árduas para a gente poder ficar como os gregos pensando, esquecendo que a sociedade grega era uma sociedade de democracia escravocrata, que tinha escravos também na Grécia. De repente, essa tecnologia começa a ser uma forma de nos dominar. A gente compra um aparelho celular e muito rápido a gente não pode trocar o microchipzinho pequenininho, a gente tem que trocar a carcaça inteira dele porque ela é feita para se deteriorar muito rápido, para nos viciar, para fazer com que a gente consuma, 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 para alguém enriquecer demais, para mandar uma nave para Marte. Agora o pessoal está falando de ir para Marte. Já tem uma constelação de satélite, a gente já tem que sair da Terra, já tem plano para a gente sair da Terra, aí querem privatizar o SUS, saiu hoje, aí querem privatizar o mar. Na frente dessa costa maravilhosa onde está o Taquari, andando mais para o fundo, vai ter abrolhos, já está tudo privatizado, Taquari saiu da praia, vai nadando para o fundo, o subsolo está tudo privatizado para extrair petróleo, tecnologia para ir lá no fundo e tirar o que a natureza levou milhares de anos para colocar lá embaixo, aí vai jogar na atmosfera e aí está aquecendo, aí a gente vai ter que ter tecnologia para lidar com o aquecimento global, a tecnologia é contada como se fosse um remédio para curar as doenças que a tecnologia produz, essa tecnologia que produz doença não é uma tecnologia boa para a sociedade, não é um conhecimento que ele é compartilhado livremente, que melhora a vida que leva para um bem-viver, para um convívio, esse conhecimento ele é um grande problema hoje, tanto que é muito bom que a gente possa estar se encontrando agora, estar ali na aldeia, eu na minha casa em Salvador, os estudantes cada um chegar, mas a gente está agora aqui por uma situação muito trágica, que é essa pandemia que está fazendo todos nós adoecermos, muito, os professores estão sofrendo muito para poder dar aulas assim, os estudantes estão sofrendo muito para poder assistir a aula assim, aí parece que a tecnologia está nos ajudando, não está, gente, por que a gente foi levado para esse buraco onde a gente está agora? Por que o coronavírus saiu do corpo de um morcego ou de um pangolim e entrou num corpo de algum trabalhador em Wuhan e se espalhou para o mundo inteiro? porque acabaram as florestas lá, porque a crise ecológica, climática levou a isso, levou ao coronavírus se irradiar, a gaia, terra, pátia, mandar um sinal de que está errado ou para a gente mesmo entender, se a gente tiver capacidade de pensar sobre o que a gente está vivendo, de que o que a gente está produzindo, que essa sociedade está doente, o coronavírus é um sintoma dessa doença maior. E como é que saiu de Wuhan tão rápido e chegou aqui no Brasil em dois meses, três meses e de repente chegaram em todas as aldeias indígenas levadas pelo governo e levadas pelos invasores hoje. Tem acho que 180 povos que já foram diretamente afetados pelo coronavírus e a gente não consegue produzir uma vacina como se a vacina fosse ser a cura. aí tecnologia, aí os russos, os chineses, aí o Bolsonaro não quer o chinês porque não gosta de chinês, porque é racista, mas quer o inglês porque ele é subserviente, ele tem uma cabeça de colonizado, então ele quer que o colonizador continue nos dominando e não vamos trabalhar junto com o Butantan, não vamos trabalhar junto com a Fiocruz e aí vem a vacina que vai nos salvar, mas a gente já está sabendo que a vacina vai ter que ser dada e vai continuar e continuar. Essa tecnologia está nos levando para onde? ela é emancipadora? Aí a gente volta, para para pensar, olha para a vida dos povos indígenas e tenta aprender como é que o Yanomami está lá na floresta resguardado, vivendo, satisfeito das suas necessidades, lutando contra o garimpeiro que está chegando, mas aquele Yanomami que não está tendo que enfrentar o coronavírus do garimpeiro, como é que ele está conseguindo segurar o mundo, como é que os povos indígenas estão conseguindo construir satisfação de vida sem essa ganância, esse fetiche, o que será que a gente poderia, num espaço de trocas de conhecimento, pensar diferente e sair da chave da dominação? A gente, e se livrar todo mundo da opressão, não é um ter poder ou outro ter poder, é acabar com a opressão. E a gente vê tecnologia, produção de conhecimento como o bem comum da humanidade para a gente viver bem e conviver. Eu acho que o Itacoari deu exemplos fantásticos e mostrou para vocês como é que os povos indígenas usam a tecnologia como arma contra a conquista, de emancipação, o uso que é feito da tecnologia digital, como isso foi incorporado. Eu fiz uma fala para vocês mais de uma crítica ao uso opressor da tecnologia e ao colonialismo da tecnologia também, um pouco de dados, tem muito mais falando sobre isso. E estamos aqui para ficar com vocês para mais perguntas e conversas que vocês têm interesse. Obrigado. Obrigada, Filipe. Taquari, você está aqui na sala, quer ligar a câmera? Por favor. Quem está nos assistindo pode fazer perguntas para a gente poder continuar. Bom, eu estou bastante agradecida pelas duas falas e eu espero que, principalmente, o nosso público, que são os alunos aqui das áreas da computação, eles estejam refletindo sobre essa perspectiva, essa lembrança histórica que nos remete ao que somos hoje. Então, eu queria ouvir agora de quem está assistindo perguntas, indegações, discordâncias, não é, Filipe Taquari? e é bom quando ele... Não, não é assim, não. Então, para dar oportunidade de a gente debater. Então, eu não... Eu queria ver quem... Vamos lá, gente, quem gostaria de ver como é que... que a tecnologia está inserida aí nessa questão. Ninguém hoje... Será que... Não, estou... Vou olhar lá na sala. Sabe quantas pessoas têm lá? 63. Então, temos 63 participantes. Ninguém? Vou até ligar a câmera aqui. Vou ligar a câmera. só um comentário que eu posso ler aí. Professores, essas falas foram excelentes. Estão super de parabéns com a direção que levaram à discussão. Pegaram muitas vertentes do assunto, ligaram a história, deram exemplos e tudo mais. Foi excelente. De Victor Peixoto. Comentário aí. Bom, esperando talvez alguma pergunta, eu queria fazer uma provocação. Eu entrei o otimismo de Itacoari, que citou vários exemplos de uso de tecnologias como forma de luta, instrumento de luta e de emancipação, e a descrição bastante pessimista, eu acho, de Felipe, que traz essa visão da tecnologia como um instrumento de dominação e de hegemonia, de exercício de uma hegemonia por parte, digamos, eu não sou muito fã dessa história de doença, porque eu acho que a sociedade não é um ser, ela não é uma pessoa, então a gente não pode humanizar processos históricos como a colonização, a colonização não é uma doença, a colonização é um fenômeno histórico, é um processo, o que a gente pode, quer dizer, é uma noção diferente, doença é ligada ao ser humano, a um indivíduo, eu sou muito cauteloso com essas coisas, mas, de fato, a gente observa que, infelizmente, houveram sociedades que sumiram do planeta, o povo hererô, você estava citando a colonização na África, e me lembrou que o povo hererô na Namíbia, no início do século, em volta de 1905, que ele foi quase exterminado, acho que 90% do povo original foi dizimado pelos alemães, que foi o primeiro genocídio bem antes da Segunda Guerra Mundial, e que parece ter tido vínculos ideológicos e até científicos em termos de medicina, que eles fizeram pesquisa com os povos lá, e os alemães, e exterminaram. Então, eu entendo essa noção de doença, como essas extravagâncias, esses comportamentos absurdos de sociedade, coletivamente, que acabam desimando outros povos, usando esses instrumentos de tecnologia para exercitar suas dominações, seus objetivos de enriquecimento, de poder. E, desse ponto de vista, realmente, eu compartilho um pouco essa visão pessimista, porque essas iniciativas que são essenciais do ponto de vista de quem luta, de nós que estamos preocupados em transformar essa sociedade e permitir que outros modelos de comportamentos, de vida apareçam hoje, eles são extremamente minoritários. A gente está usando as migalhas, que é um Facebook, que é um Google, que são migalhas que a gente tenta utilizar para conseguir exercitar um poder cidadão, nosso poderzinho lá de pessoa, lutando contra multinacionais que vêm se estruturando há séculos e que tem um projeto que não é de pessoas, é um projeto institucional delas próprias, vem se capitalista e se estruturou, que não é de um ser, não é de uma pessoa, é uma organização social que a gente tenta desmantelar e nós somos indivíduos. Então, eu pergunto realmente, só uma provocaçãozinha assim, mas, como que essas pessoas que justamente são as vítimas dessa hegemonia, que são essas minorias maiorizadas, ou essas como que a gente pode responsabilizar de certa forma elas para humanizar esse capitalismo, não seria um injusto, o trabalho não teria que ser feito lá dentro do próprio capital, pelos próprios membros que sustentam esse sistema, apenas uma provocação um comentário, obrigado pelas observações, eu concordo contigo, para mim o problema de chamar de doença que fica aparecendo não foi culpa nossa, é um processo social, mas o que eu quero dizer, aí eu vou até citar o M.C.Z.R., que é tão bonito essa frase dele, a sociedade está doente no sentido que ela não consegue resolver os seus próprios problemas, uma civilização que se mostra incapaz de resolver os problemas que seu funcionamento provoca, é uma civilização decadente, tem algo mais decadente do que o Brasil hoje, uma civilização que opta por fechar os olhos para seus problemas mais cruciais, é uma civilização doente, esse é um poeta o M.C.Z., mas quando a gente traz essa crítica que ele faz ao colonialismo europeu e como uma sociedade que não resolve os seus problemas como uma sociedade doente, aí a gente olha para o governo federal culpando os povos indígenas pelos problemas do país hoje, o Heleno acusando a Sônia Guajajara por denunciar os crimes que o governo está promovendo, ou culpar os povos indígenas como se eles fossem o problema do progresso da nação, esse ódio aos índios, esse ódio que não só limitaram os índios, mas esse ódio amplo, uma sociedade que mata são 45 mil jovens negros por ano, 40 mil jovens negros por ano assassinados, sociedade não consegue resolver os seus problemas. Nesse sentido, ela é adoecida, mas não no sentido de que tem uma doença que vem infectar a cabeça e tem nada a ver com isso, é um processo histórico, mas ela está adoecida nesse sentido poético que o César coloca. É uma civilização, como se chama, morimbunda. É nesse sentido que eu quis colocar, mas concordo totalmente contigo nesse sentido que você não pode apagar o processo histórico que nos trouxe até hoje. Eu acho que o Itacoareta é do lado do Parque Nacional que tem o nome de descobrimento, gente, olha que loucura acreditar ainda hoje que essa terra foi descoberta, levar a sério essa fake news e querer expulsar os habitantes originários. Isso é revoltante. E isso faz com que a gente seja permanentemente enganado. Então, a população hoje que vota no governo que vai acabar com a saúde no meio de uma pandemia, que vai acabar com o acesso à universidade, que vai acabar com a floresta, que vai nos dar condição de poder viver aqui térmica e põe a culpa nisso no outro. Indígena, negro, de questões de uma leitura fundamentalista da Bíblia, ou seja, certas formas de casamento e de construção de família devem ser eliminadas por uma que eles idealizam. É o ódio, é movida pelo ódio. Há uma perversidade, há uma doença da constituição dos sujeitos. Bolsonaro é uma pessoa doente, ele é uma pessoa perversa, há formas como a gente pode perceber isso, é extremamente violenta. E a sociedade ficou adoecida num sentido metafórico, a gente não conseguiu olhar para o horizonte, não conseguiu imaginar como a gente pode sair disso, uma sociedade depressiva que está se vendo se destruir. e nesse momento tão duro que é tão importante a gente voltar para algumas bases. Eu acho que a gente está doente de tecnologia também, adoecidos de computador, de olhar essa tela que nos faz mal. O Taquari tem o privilégio de poder sair dali de vez em quando e ver o rio, ver a água, ver a floresta. Ele tem esse privilégio porque os parentes dele lutaram, porque ele luta. Eles sempre tiveram consciência de que sem terra tradicional, sem terra espiritual, não tem viva. Entendeu? De repente, a gente está trancafiado como robôs. Isso é uma doença da tecnologia. Mas, nesse sentido, concordando perfeitamente com a tua observação. Taquari quer completar alguma coisa? Sim, sim. Eu quero falar um pouquinho também. Eu acho que o Felipe está querendo falar da questão visão de mundo de cada um. A visão de mundo de um determinado povo que vê o outro como inferior, que vê o outro nem sequer concebe o outro como um humano, mas sim como um bicho, como algo que você pode dar a ele simplesmente no desprezo. Então, assim, nós, povos indígenas, nós, povos indígenas, que historicamente fomos vítimas desse processo de colonização, desse processo de um povo europeu que sempre concebeu conhecimento como algo, como poder. Conhecimento para matar, como o Felipe já falou nisso, inclusive, tem maior tecnologia, maior conhecimento do que a bomba atômica, de você usar grande conhecimento para oprimir, para matar um outro ser humano igual a você. é disso que estamos falando, a doença que tomou conta desses seres humanos são, é isso, que eles já não sabem mais controle, sabem mais do que das suas próprias ações, já não, já perdeu já perdeu a sensibilidade. Enfim, eu só queria contar algo, Felipe, que aconteceu nos pareci, que envolve tecnologia e nos coloca na condição de pessoas que podem pensar sobre esse fenômeno. Certo a feito, um antropólogo que teve entre os pareci, eles viram que os pareci demorava muito tempo para preparar sua farinha, porque eles escolhiam, arrancavam a mandioca, depois e ralavam no ralo, aquilo demorava muito, e o antropólogo pensou, poxa, a próxima vez que eu vier à aldeia, eu vou trazer um motorzinho de manivela, esses indígenas vão fazer mais farinha com tempo menor, eles aí poderão fazer farinha para eles, poderão até fazer farinha para eles venderem, nem ter um dinheiro a mais. e esse pesquisador que esteve na aldeia foi embora, da próxima vez que ele veio, ele trouxe essa tecnologia, né, e deu para os indígenas, ensinou a utilizar como funcionava, só que os indígenas fizeram diferente, eles fizeram a mesma quantidade de farinha, mas num tempo menor, e aí eles não produziram excedente, eles não quiseram ganhar dinheiro, eles fizeram aquela farinha que eles precisavam, depois foram tomar banho de rio, foram visitar os parentes, o que interessa para eles não é ganhar dinheiro, mas sim viver, é estar bem com o outro, então essa é uma mensagem que o povo parece nos traz, os povos indígenas apresentam, né, diferente, que nem tudo, né, as tecnologias não podem ser somente para o lucro, as tecnologias não podem ser somente para matar, a gente precisa pensar na tecnologia de forma diferenciada, a tecnologia para ter poder, né, então, isso são mentalidades de pessoas que estão doentes, de fato, é uma doença isso, que toma conta das pessoas, né, que despreza o outro como humano, né, que despreza o outro simplesmente porque ele tem uma cor diferente, ou porque ele tem menos dinheiro do que aí, então, assim, é só essa contribuição que eu queria fazer, né. Bom, Taquari, aproveitando que tem aqui, né, nas perguntas, a Beatriz Bacelar, ela colocou excelente bate-papo, gostaria de saber de que forma podemos ter acesso a essas produções feitas pelos indígenas, como as fotos, os registros, onde são publicados. Interessante, né, para você ver, o Filipe começou comentando, né, da produção indígena nas redes, tem muita coisa, né, produzida, e como não chegam nos ciclos, né, as pessoas não conhecem, como isso não é difundido. Então, se vocês tiverem já Taquari, né, ou Filipe, algumas indicações, a gente já coloca aqui para o pessoal também, mas, assim, vamos buscar, porque tem, né, tem bastante coisas. Querem comentar aí alguma coisa? Por, quer, vai falar, Filipe? É, é muito recente, na verdade, assim, é, tem bastante coisa, coisa, mas, na verdade, tem muito pouca coisa, pelo que a gente imagina que poderia ter, né, as culturas indígenas, as culturas orais, e, então, muito, ainda hoje se perde, né, eu acho que, pessoalmente, o principal trabalho que eu faço junto com os povos indígenas hoje é de ajudar a transcrever memórias, testemunhos, o caso da pandemia agora, que está sendo extremamente violento, um genocídio em curso mesmo nas sociedades indígenas, contra as sociedades indígenas, é, muito, pouco circulou, no fundo, diante de tanta tragédia, né, o que acontece no Alto Xingu, no Vale de Javari, em Rondônia, a gente sabe muito pouco da violência com que está, está acontecendo lá, a gente às vezes recebe alguma mensagem por WhatsApp, é muito restrito ainda, e a sociedade brasileira é muito racista, estruturalmente racista, e aí invisibiliza o que é produzido, o que é pouco, os potashow são um dos povos mais influentes na internet, mas são 305 povos também, então é muito pouco o que está sendo feito, o vídeo nas aldeias é um projeto muito recente, agora, tudo isso que é novo é muito fantástico também, né, aqui na UFB, a gente tem feito muitos trabalhos de visibilizar a produção indígena, acho que a produção artística é fabulosa, vários indígenas tem redes sociais onde eles divulgam o trabalho, aqui na Bahia, a Arissana Pataxó tem o Instagram, a Vanessa, Nessa Pataxó tem o Instagram, o Ziel Carapotó em Alagoas tem o Instagram onde ele faz trabalhos maravilhosos, o Ziel com o Zé Carapotó, a Olinda Pataxó, que é uma cineasta, a Pataxó, também tem trabalho fantástico, também está nas redes sociais dela, está tendo uma, aí sobre trabalhos artísticos, está tendo uma exposição na Pinacoteca de São Paulo cuja curadora é a Naine do Povo Terena e lá tem trabalhos incríveis também, tem de artistas do Nordeste, da Bahia, aí isso está online, a literatura indígena ela já é reconhecida, tem alguns prêmios Jabuti, o Ailton Krenak ele é finalista do prêmio Jabuti esse ano, Daniel Muduruku já ganhou o Jabuti, Cristiano Wapschana já ganhou o Jabuti, Eliane Potiguara, a mais consolidação da literatura indígena, mas isso vem de 20 anos para cá, 500 anos de invasão, tenho um livro, eu tenho um PDF do meu artigo, Índios do Brasil e da Cultura e Morte, que a gente é finalista do Jabuti também, tem um artigo meu sobre genocídio indígena de um outro colega do IAC, o Saqueta, mas tem três artigos de autoria indígena, o Dinamã Tuxá, que é um grande advogado indígena, que ele escreve sobre povo indígena Tuxá, luta territorial, o Kazangatu, que também vive no sul da Bahia, com um grande intelectual indígena, e o Marcos Terena, tem um livro, se vocês colocarem, literatura indígena contemporânea, tem um livro compilado com disponível o PDF, tem muita coisa, tem uma movimentação vindo nas redes, tem bastante coisa surgindo, tem a presença do vídeo nas aldeias do cinema, mas tem muito mais coisas também, tem uma experiência no sul da Bahia de cinema indígena fantástica também, então tem Graça e Guarani, Alexandre Pancararu, que são cineastas indígenas, teve um festival de cinema, Curumim, que aconteceu digitalmente, com um monte de filme indígena, debates incríveis também, Babau, Dinaman, fizeram uma mesa que eu assisti que foi muito boa, eu acompanho de perto esse movimento, então eu vejo bastante coisa, só que na verdade é muito pouco, muito, muito, muito pouco diante da dimensão da grandeza do lançamento indígena, a gente está no início faz poucos anos, o Taquari é a segunda geração indígena na universidade, a primeira massiva, alguns antes, antes da geração do Taquari chegar, devia ter o que Taquari? Nem dez indígenas formadas no Brasil, imagina, gente, isso é, é um processo de epistemicídio, matar o conhecimento mesmo, então, é para a gente celebrar que a gente está tendo acesso a produções incríveis, artistas brilhantes, né, o Denilson Manil é um gênio, Jai, Derezbo, mas é muito pouco diante do processo de aniquilamento, de assassinato e fim do conhecimento que está em curso. Taquari? Taquari? Acho que o Taquari caiu, não é? Eu também caí rapidinho, mas já voltei, temos mais perguntas, está vendo ali, Felipe? Procurem no Twitter, Pataxó, não sei se Taquari está com nome, mas olhem Pataxó, tem alguns Pataxós, eu sigo umas quatro, cinco meninas muito boas do sul da Bahia, elas têm Tiara, Taquari conhece esse pessoal, tudo da aldeia deles, é muito massa, porque daí vai circulando, são redes, conforme, tem a Rádio Iandê, que é incrível para escutar música, Rádio Iandê, Iandê com Y, sigam Mídia Índia também, onde eles divulgam muito o trabalho de autoria indígena, a Rádio Iandê é incrível, é um superprojeto cultural, onde vocês vão conhecer muita música indígena também, e abrir mais referências, e é feito por dois gênios da tecnologia também, o Arapuaca, que é Pataxó, o Denilson Banilson, dois caras super high-techs, assim, e com umas minas fantásticas, também a Renata Tukinambar, a Naini, a Dayara Tukinambar, Taquari, a conexão do Taquari está ruim. De novo, não foi? Bom, enquanto Taquari volta, Vitor Falcão, só queria comentar o quanto achei, não, essa a gente já falou, foi o Vitor Peixoto agora, isso é para ver o quão perigoso pode ser um grupo de pessoas que tem um líder, é perigoso deixar quieto, porque você nunca sabe o quão longe eles podem chegar, isso pode ser ruim, como o caso na Alemanha, na Segunda Guerra, ou bom como Gandhi na Índia, e aliás, o Vitor Falcão eu não falei não, foi logo depois de Beatriz, e o Vitor Falcão colocou, só queria comentar o quanto achei sensacional essa apresentação, bem inclusiva e necessária para que possamos entender o real motivo de como a tecnologia vem evoluindo, entre aspas, ele botou, e se direcionando nos dias atuais e quem realmente sai ganhando em torno dela. E lê logo aqui o Diago, né, Diago Oliveira Nascimento, do jeito que a sociedade se organizou na questão de redes de distribuição e abastecimento, relação ao punido ou opressor e sistemas econômicos sociais que justificam a exclusão, não me parece ter saída, me parece que qualquer tentativa de mudança deve mover montanhas de um jeito jamais antes visto para acabar com a exploração. O que vocês têm a dizer sobre isso? É isso, ele tá com a linha aí. Taquari? Não sei se Taquari acompanhou essa última colocação aqui do Diago, pergunta, tá, 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 tá escrita. Conseguiu acompanhar Taquari? É, Taquari tá, ainda bem que ele falou já mais no início, né, porque a conexão dele... É. Diago, quem tá movendo montanha é o capitalismo. Em Minas, eles estão movendo direto. O Krenak vê a montanha passar na frente dele num trem, assim. É, no Pará eu já vi também a Vale movendo um monte de montanha. Aqui na Bahia eles estão movendo, no interior da Bahia vão movendo, vão trazendo pra cá, saem aqui na Bahia Estudos dos Santos. Eles estão movendo montanha, a gente não tem que mover montanha nenhuma, não. A gente só tem que tocar ideias. E nas ideias, aí a gente vai mudando as coisas. Mas quem tá movendo montanha é a tecnologia, é o capitalismo. A gente tem que deixar as montanhas lá onde elas estão, aprender a conversar com as montanhas, pensar com as montanhas, respeitar as montanhas, deixar as montanhas lá junto com os rios e ter esse convívio. Mas a tarefa é grande e é dura. Taquari? Taquari, tá conseguindo nos ouvir? Bom, Taquari? Enquanto ele conecta, tô alertando que a gente tá colocando aí na tela o link para o formulário de presença. Então, a gente pede quem gostaria também de ter certificado de participação nesse evento, deve acessar o link do formulário e colocar as informações. Certo? Vou pedir também para o Wilton colocar alguns os linkzinhos, né, que o professor Paul tava colocando aqui da Rádio Ande, que foi citado aqui, né? Iandê com Y. I-A-N-D-E. 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 Essa questão de uma pessoa como líder, outra questão da tecnologia de poder das sociedades indígenas, contra o Estado, contra o um, contra o poder. Alguém começa a mandar demais qualquer aldeia abandonada, fica sozinho, né, Taquari? Ninguém aceita, larga lá e vai montar outra aldeia, abandona. E todas as sociedades indígenas. Aí, quando os europeus chegaram aqui, falaram, não tem rei? Não, não tem rei. E se tiver, a gente come. Não tinha rei aqui. Ainda bem. Mas não tinha rei não é porque era um rei. E rei seria uma evolução. Não tinha rei porque eles, ninguém aceitaria ser dominado por uma figura. Olha, tem coisa mais reacionária do passado do que a Inglaterra com aquela rainha. Gente, rainha, como é que pode uma sociedade ter um rei? Se eu tiver uma figura mítica de um rei, eles não conseguem me ver junto numa ilha. Se é do rei, eles fazem um brigato. Esse é o problema de tecnologia social. Os povos indígenas, eles têm muito a ensinar nisso. Muito. Darcy Ribeiro ressaltava muito esse aspecto sobre a tecnologia de viver bem em sociedade, fazer parentes, incorporar primos. Como eu falei, eu fui incorporado em parentes chavantes como primo. eu tenho primos, vários primos lá e sobrinho, cunhadismo, assim, entra no jeito de primos, parentes distantes, tem tecnologias familiares, tecnologia de poder. A gente não tem, tem poucas mulheres que são prefeitas no Brasil, muito poucas, governadoras, tem uma através de uma situação esdrúxula agora em Santa Catarina. Tem pouquíssimas mulheres governadoras. as aldeias indígenas têm vários matriarcados, vários lugares que as mulheres estão coordenando as aldeias. Entre os Kayapós são seis aldeias que as mulheres são chefas. Querentiu, Guarani, em todo lugar. Aqui no Nordeste, várias comunidades. Tem muita coisa que a gente tem que aprender, muita, para não ter essa situação do líder. Aquari, consegue falar? Sim. A conexão lá está ruim. Ou talvez por conta da câmera, às vezes. É. Taquari, tenta tirar a câmera e fala. Acione seu áudio. Ele está caindo mesmo. Está caindo. Bom. Isso, Vitor. É muito interessante também sobre como se respeita, o que eu estava colocando da relação de poder, sabe? Como muitas sociedades indígenas têm respeito tão grande pela autonomia do pensamento do outro, mesmo que vai fazer besteira, sabe? Mesmo que o chefe esteja errado, mesmo que vai fazer alguma coisa, tipo negociar com o garimpeiro, ou ter um erro de procedimento político, uma falta de visão, mas meio que não interfere, respeita-se muito a visão do outro, sabe? Não se manda, essa ideia de poder centralizado, opressor, isso é uma tradição fortemente europeia, centralizadora, autoritária, construir uma sociedade nova implica a gente aprender outras, inventar outras formas de convívio, e vai ter que se inspirar em outras experiências e construir novas experiências. E a gente já sabe que aquelas experiências que levaram para a sociedade, tem muitas revoluções na Europa, há essa consciência na Europa, na Comuna de Paris, Revolução Russa, tiveram muitas revoluções importantíssimas na Europa, muitos pensadores europeus que tentaram construir uma emancipação desse poder autoritário na Europa. A gente tem que dialogar com esse pensamento europeu, não tem que aniquilar ele, não, tem que estar junto mesmo, todo esse pensamento que pode criar uma liberdade. Como eu falei para vocês, o Montaigne, ele era amigo, ele dialogou com o Américo Vespúcio, ele leu o Américo Vespúcio quando veio para cá e dialogou com o Thomas Moros. E o Thomas Moros escreveu um livro que se chama Utopia, que era uma sociedade do futuro totalmente inspirada nas sociedades indígenas. Isso vai formar uma tradição de pensamento europeu, o Marx, todo esse pensamento libertário europeu, que é fascinante e que a gente tem que ler e pensar junto e vai nos ajudar a pensar junto, trocar esses conhecimentos, trocar as experiências. Mas muito desse pensamento europeu se inspira nas tecnologias indígenas de luta contra a opressão. É fundamental a gente estar atento ao movimento indígena, dialogar, apoiar e aprender com as sociedades indígenas e lutar contra a opressão com as sociedades indígenas que também nos oprimem. Está com ali? Oi, Felipe. Bom, pode falar. Pode falar. Bom, nós estamos caminhando, né, para o encerramento, então, aí aproveito a fala de vocês, aproveito para fazer um fechamento, certo? Então, Taquari, vai lá. Taquari, né, eu já fechei. Eu só tenho a agradecer, na verdade, né, porque a causa indígena é uma causa muito dura, né, a gente, não são todas as pessoas que estão dispostas a ser parceiro dos povos indígenas, né, porque ser parceiro dos povos indígenas é também sofrer, de modo geral, com os povos indígenas, porque a gente tem opressores muito fortes, né, a gente tem hoje um presidente da República que é inimigo, declarado dos povos indígenas, que diz que não vai demarcar as terras indígenas, né, que nem sequer na pandemia, né, liberou, né, medicamentos, máscaras, né, coisas que atingem até a própria questão dos direitos humanos, né, então, assim, ser parceiro indígena tem que estar disposto mesmo, né, tem que correr risco, né, porque nós, povos indígenas, somos aqueles que continuam até hoje a ser massacrado, a ser, né, a ser discriminado, né, alvo constante do racismo, mas mesmo assim não abaixamos a cabeça, mas mesmo assim não tomamos uma posição de coitadinhos, levantamos a nossa cabeça e vivemos, lutamos com dignidade, né, e queremos pessoas também dignas, parceiras, que estejam dispostas a lutar por um mundo melhor, né, pessoas que estão dispostas a lutar por igualdade, lutar contra os opressores, né, então, assim, nós, povos indígenas, né, e vivemos em uma sociedade em rede, né, antes de criar a internet, nós já vivemos em uma sociedade em rede, né, nós, povos indígenas, já vivemos nessa sociedade mesmo, e nós, povos originários, estamos, queremos, sim, um parceiro, parceiro para poder lutar junto conosco, não somente pelas nossas causas, né, pela causa indígena, mas lutar pela floresta, né, lutar, né, um mundo melhor, né, que seja menos opressores do que esse que a gente vive hoje, né, então, queremos, né, convocar todos aqueles que se sintam sensibilizados com a causa indígena, com a causa ambiental, com a causa dos direitos humanos, né, já chegue até nós, né, porque nós, os originários, né, sempre fomos vistos como brutos, como atrasados, né, como selvagem, né, nós sabemos cuidar da floresta, né, quando os colonizadores chegaram aqui em 1500, eles não encontraram, né, desmatamento, eles não encontraram, né, desgoto a céu aberto, eles não encontraram, né, animais em extinção, eles encontraram povos que viviam autônomo, que tinham dignidade, né, que viviam aqui a partir da sua autonomia, né, então, parceiros que quiserem conhecer mais as nossas causas, é só nos procurar, que estamos na discussão para lutar junto, e agradeço a todos vocês aí que organizaram esse debate, permitiu, né, que nós possamos, né, conversar aqui, conhecer um pouco mais da nossa cultura, da nossa história, da nossa luta. Muito obrigado. Obrigada, Taquari. Felipe, quer falar mais? Eu falei bastante antes agora, só agradecer, obrigado pelo convite, e foi muito bom também escutar o companheiro Taquari, é um prazer trabalhar junto contigo também, Taquari. Muito cuidado aí, um beijo na filha mais linda do mundo, como ela está. E um grande abraço para a Juliana também. Taquari é de uma família de intelectuais, a companheira dele é fantástica também, estudante de estudos de gênero na UF, foi formada em Direita, Juliana Patachó. Que massa, que saudade da família também, Taquari. Vamos dar uma cabra sem aparecer aqui na aldeia. Assim que a Covid deixar, isso, ter condições sanitárias. Professor Paul, quer dar uma palavra no final? Muito tarde. Então. Só agradecer pelo compartilhamento dessas riquezas, desse debate, espero que tenha mais oportunidade da gente poder ser solidário, porque essa instituição, essas montanhas que a gente tem que mover, porque o capitalismo move montanhas, mas essas instituições que nós participamos são outras montanhas que a gente tem que tentar deslocar um pouquinho nos seus eixos para enxergar as realidades menores. E não é fácil, não. Obrigado pela ajuda e vamos continuar na luta. Bom, então, eu e a professora Frida, que não pôde estar hoje aqui, mas com certeza reforço as minhas palavras de agradecimento, tanto a Taquari quanto o professor Felipe Milianês, a gente sabe as dificuldades, que todos estamos muito sobrecarregados com tantas lives, com tantas falas, e tem sido bastante cansativo, então, assim, vocês terem disponibilizado esse tempo para poder estar conosco, nós estamos realmente muito agradecidas e espero que tenha, com certeza vai surgir, né, efeito, efeito, a gente já ouviu com os comentários aqui, mas, assim, é muito importante para esses jovens que estão em sua formação nas áreas tecnológicas e de computação, que tenham essa reflexão, né, do nosso histórico e que a gente possa estar pensando, né, nessa tecnologia, incluindo, né, e podendo usá-las para potencializar essa, esse aprendizado mútuo, esse conhecimento, né, da, da, não, 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 não só da cultura, da cultura, né, Taquari, mas da, dos conhecimentos, né, da, da inteligência, do viver, que são os povos originários, né, e nós precisamos nos aproximar e que a tecnologia sirva para aproximar esses saberes, não é isso? Bom, então, eu agradeço a todos, só ouvi um comentário com o senhor Rogério dizendo perfeito, Taquari, na sua fala. nossa senhora. Então, gente, muito obrigada, é, em breve, nós estaremos também disponibilizando na plataforma hegemônica YouTube, essa gravação, como a gente tem disponibilizado as outras, né, e aí a gente compartilha tanto com o Taquari quanto o Felipe, milanês, para, caso, né, quem não está divulgando o resultado desse, né, dessa conversa que ficou gravada aqui com a gente, ok? Obrigada, gente. Já vou encerrar aqui, então, a gravação. Tchau.